As eleições para prefeito e vereadores aqui no município de Rolim de Moura começaram de forma moderada. Durante as primeiras horas da eleição, não houve registro de filas. Desde o início do pleito, que começou por volta das 7 horas da manhã, os eleitores que compareceram às urnas testemunharam um clima calmo e uma movimentação moderada nos principais pontos de votação espalhados pelo município. Em entrevista à nossa equipe, o monitor do local de votação Emerson Boritza fala a respeito do pleito. Aqui no Colégio Cândido estão 20 sessões de votação, até agora aproximadamente 9 horas, tudo corre no trânsito normalmente. Não estamos com fila de votação, isso é muito bacana. Tem muitos eleitores que vêm de outras sessões para cá porque houve a aglutinação de urnas, mas a gente está orientando certinho, identificando qual é a sessão de votação do eleitor. Eleitor que volta em outro colégio, nós estamos aqui com o transporte por conta do Tribunal Regional Eleitoral para locomover essas pessoas pelo local de votação. De modo que até agora, 9 da manhã, tudo normal, tudo transcorrendo normal, a gente tem certeza que o restante do dia vai ser bem tranquilo e não vai ter... O nosso problema, que a gente tem muita preocupação, é a formação de filhos. Até agora tudo ok. Os principais candidatos compareceram para votar no período da manhã. Rafael Godói exerceu seu direito de voto às 9 horas na Escola Cândido Portinari. No mesmo horário, Luzenir Mota votou na Escola Tancredo Neves. Aldo Júlio, candidato à reeleição, compareceu à Escola Maria Rabelo, enquanto Cristiane Ortega votou na Escola Carlos Drummond de Andrade. Já Carlos Magno votou na Escola Luísio Pinheiro Ferreira. Após o fechamento das urnas e a apuração dos votos, Aldo Júlio foi confirmado como prefeito reeleito de Rolim de Moura, com 54% dos votos válidos. Ele foi seguido pelo doutor Rafael Godói, que obteve 32%. Cristiane Ortega ficou em terceiro lugar com 10%, enquanto Luzenir Mota alcançou 2,89%. E Carlos Magno ficou com 0,48% dos votos. No total, foram computados mais de 28 mil votos, com uma taxa de abstenção de mais de 12 mil eleitores, representando cerca de 30% do eleitorado apto a votar. A alta abstenção refletiu um padrão observado em outras regiões do país, mas apesar disso, o processo eleitoral foi considerado bem-sucedido, sem registro de crimes eleitorais. Rolim de Moura